E essa não é a primeira vez que um ônibus é sequestrado no Rio de Janeiro. Outros casos tiveram grande repercussão. 12 de junho de 2000, uma segunda-feira. Eram 2h20 da tarde quando Sandro Barbosa do Nascimento, um sobrevivente da Chacina da Candelária, tomou um ônibus da linha 174, que tinha acabado de sair da PUC-Rio. Um dos reféns era a professora Geisa Gonçalves. Ela deixou o veículo com uma arma apontada na cabeça, ao lado do sequestrador. Geisa morreu depois de disparos realizados por um policial que tentou atirar contra o criminoso e atingiu a jovem. Sandro morreu momentos depois, asfixiado dentro do carro da polícia. 19 anos depois, um outro caso parecido. William Augusto da Silva manteve 39 reféns por 3h30 em um ônibus na ponte Rio-Niterói. O sequestro foi anunciado por volta das 5h30 da manhã. Depois de muita negociação, seis pessoas foram libertadas. O sequestro acabou por volta das 9h da manhã, quando o criminoso foi morto com um tiro na cabeça por um atirador de elite da polícia militar após sair do ônibus. O caso ficou marcado pela comemoração da morte do suspeito pelo governador do estado na época, Wilson Witzel. A ação foi muito criticada na ocasião, obrigando Witzel a pedir desculpas para a família do criminoso.